Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Vídeo de hoje, resenha do campana sneaker Campana sneaker Campana papel sneaker Que a gente já teve esse aqui Que era tipo a zigue-zague Os tracinhos dele Todos diferentes Vou pegar uma zigue-zague aqui pra mostrar Essa é a zigue-zague, campana zigue-zague E esse é o campana sneaker E agora a gente tem o campana papel sneaker Os tracinhos são diferentes E essa aqui é a campana papel Essa daqui Tá vendo? Os tracinhos são iguais Só que esse tênis, essa aqui é a sapatilha Eu, Fernanda, quem me acompanha sabe Há anos, sabe? Que campana é a minha parceria favorita da Melissa Colab, minha favorita Eu tenho um milhão de zigue-zagues aqui E de todas que eles lançam Eu compro também Porque eu gosto muito dessa parceria E quando eu vi esse tênis, eu falei Meu Deus, outro tênis campana Porque esse aqui A gente já teve há um milhão de anos atrás Não sei quem lembra 2004, 2005 Eu acho Teve um muito parecido Eu não tive E relançaram, acho que 2018 Esse aqui Aí comprei dele Aí lançaram esse aqui agora Esse ano Gente, ele é de cadarçinho, né? O outro não é de cadarçinho Ele é de cadarço Tá vendo? Ele é todo coisinha Eu não sei porque Esqueci de perguntar pro pessoal Porque tem Tem parte que ele é vazado E tem parte que não é Tá vendo? Tipo aqui assim, ó Tem uns negócios que é fechado Uns negócios que é aberto Eu não sei porquê Tá tão aleatório assim, né? Aqui atrás Dá pra entender Porque ele tem essa proteção aqui atrás, ó Tipo uma palmilhazinha aqui atrás Acho que vai ficar mais confortável A palmilha dele sai Ó Eu tô mostrando esse aqui Que é da minha mãe, gente O meu é esse aqui Que é branco Mas tá negro De tanto que eu já usei ele A palmilha sai Esse aqui da minha mãe é 37 37 É É o dourado Que ela comprou Ela tem o dourado Quer dizer O campanagem Que tem dourado Branco Que tá preto Esse aqui é o meu Branquinho Ele tem Preto Que é preto Normal Não deixa de ser lindo Mas É preto, ó Pretinho Ele tem Esse aqui, ó Que é um rosê É tipo esse aqui Entendeu? Essa cor Daquele teste E tem o verde Que eu achei lindo Ó Bem bonitinho O verde Bem, bem verde Bem bonito Eu fiquei muito na dúvida Do branco e no verde Esse aqui não Porque é muito parecido Com esse Eu já tenho esse Entendeu? A cor, né? Então E o preto era preto Então eu falei Ou é o branco Ou é o verde E eu achei que ia usar Mais o branco Minha mãe falou Fernando, pelo amor de Deus O branco vai sujar Eu falei Deixa eu sujar Tá ótimo E realmente Isso não tá imundo Porque eu usei Muito, muito mesmo Começou a falar Ele custa R$249,90 Tá? Achei um pouquinho salgadinho Achei Mas Faz parte Eu não sei Quanto tá uma zigue-zague Hoje em dia Uma campana de papel Acho que deve ser um de R$149,00 R$159,00 Acho que alguma coisa assim Ele é o mesmo tamanho Tá, gente? Ele sobrou até um pouquinho Quando eu colocar no pé Vocês vão ver Já tá chegando as coisas aqui atrás Quando eu colocar no pé Vocês vão ver Eu boto os meus dedos atrás Assim pra vocês terem noção Do quanto que ele tá sobrando Tá? Então Se você puder experimentar E puder experimentar Um número menor Eu acho que vai ficar ok também Tá? É porque eu não tinha Um número menor pra experimentar O meu é R$33,00, R$34,00 Ele não tem numeração estendida Mas deveria Tá? Fez falta uma numeração estendida Nesse aqui até Ele vai do R$33,00 até o R$39,40 Tá? Mas eu acho que poderia ter O R$43,00 e R$44,00 Eu usei muito Assim, mas foi muito Mesmo Mesmo Eu peguei ele na semana do aniversário Eu acho E no final de semana Eu já usei O final de semana inteiro Praticamente Eu já fui usar ele sem meia Já fui A primeira vez já fui sem meia E ele foi Perfeito assim Não machucou em nada Usei uns dias com meia também Porque eu achei bonitinho E eu queria usar com meia Não porque tava machucando Então assim Foi muito Perfeito ele Muito De conforto Aí eu fui agora Com meu namorado Também viajei Eu só levei ele Não levei nem chinelo na mala Eu fui com ele no pé E usei ele Com três roupas diferentes Sabe? Usei pra ir Usei pra passear Usei no lugar Usei pra jantar Usei pra voltar Então assim Eu não sei nem o que falar dele Mas porque ele é muito Perfeito mesmo De conforto Ah, eu tenho uma coisa Pra falar dele Eu usei ele, né O final de semana inteiro Que eu viajei Usei com meu namorado Teve o último dia Que eu voltei da casa Do meu namorado Geralmente quando eu volto de lá Eu pego o metrô Depois pego o ônibus, né Pra vir pra minha casa Aqui dentro Deixa eu mostrar isso também Aqui dentro Eu não sei o que tem Não parece que tem nada demais E realmente não tem Botão da mão assim Não tem Aqui, ó Reparem na perna No pé, tá, gente? Aqui Ele deu uma bolhazinha Assim Já até saiu E não estourou Deixa eu apoiar aqui Já até saiu a bolha E não estourou Mas foi bem aqui Assim Ela tava até Ó, já saiu a bolha Eu não sei O que aconteceu Eu usei ele Todos os outros dias E foi perfeito Só nesse dia Que fez esse negocinho aqui Mas assim Não foi uma bolha Que tenha machucado Não Ficou incomodando ali Por um tempo Mas eu cheguei em casa Quando ele tava Essa aguinha ali dentro Mas já sumiu também E eu usei agora de novo Que eu viajei Levei ele E foi perfeito Não deu essa bolha Que eu tô falando Então assim Vou continuar usando muito ele Eu tenho até que deixar ele Encostado um pouco E as outras meleces Então tô com ciúme, né Ele tá com inveja Porque só ele que vai passear Né, não dá Minha mãe nem usou o dela ainda Tá no ouvindo Então assim De conforto Se você achou ele bonito Ó, leva Porque é extremamente confortável Eu não vi ninguém Reclamando dele ainda De Que machuca De bolha e tal Geralmente quando Ou Melissa machuca Todo mundo já fala, né Ai, caraca Machuca Não, gente Ele é muito Muito, muito perfeito A palmilha, né Sai E é desconfortável também E é desconfortável E é confortável também É bem fofinha Ele escorrega no pé É, gente Ele é tão confortável Que ele fica assim Tem o pé samba ali, sabe De tão confortável que é Comparar com o antigo Amo campana Mostrando blá 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 Achei lindo Vamos calçar Pra vocês verem Ele tá até num nível Que é só fazer assim, ó Não precisa nem De escoisar o cadarço Tá vendo? Ele já tá andando sozinho Ele tá imundo Ah, não lavou pra fazer o vídeo Ah, não, não lavei, gente Porque minha mãe tinha lavado Pra gravar antes Aí eu fui viajar Já usei ele de novo Aí já sujou de novo Então ele não tá ficando limpo nunca Porque eu uso demais ele Demais Vamos lá Pro chão Ó Acho que até Tá uma luzinha aqui Que eu separei Ah, tá vermelha Não, não lavei Não, não lavei Não, não lavei Não, não lavei Enfim Olha ele, gente Muito lindo Muito, muito lindo Por frente Aqui a gente vai mostrar pra vocês Quanto que ele sobra Ó, cheguei meu pé todo Por frente aqui, ó Tá vendo? Ó Coloquei dois dedos aqui, ó Tá vendo? Ele... E não tá apertado, sabe? Tá certinho Enfim Nada que atrapalhe Cheguei pra trás Aí sobra um pouquinho na frente Mas nada que atrapalhe, tá, gente? De andar no... Tá... Tá perfeito Do mesmo jeito Eu amei muito Mas muito Mas muito, muito, muito mesmo A volta Dos Campana Porque os Campana não saem da nossa vida, né? A papel, o zigue-zague Sempre muda a cor e tal Mas uma novidade a gente já não tinha Há muito tempo E pra mim O Campana de níquel está aprovadíssimo, tá? Esse meu veio do Clube Melissa Norte Shopping Aqui do Rio Qualquer dia eu vou voltar lá no Clube Melissa Norte Shopping Porque eu vou ter que levar esse verde Pra deixar esse aqui descansar um pouquinho Porque Só dá ele aqui Só dá ele Enfim Eu espero que tenham gostado do vídeo Um beijo e até a próxima E tchau, tchau